Vim do norte, vim de longe De um lugar que já não há Vim dormindo pela estrada Vim parar nesse lugar Meu cheiro é de cravo, minha cor de canela E minha bandeira é verde e amarela Pimenta de cheiro, cebolinha e rodela Um beijo na boca, beijo na panela Gabriela Sempre Gabriela Meu cheiro é de cravo, minha cor de canela E minha bandeira é verde e amarela Pimenta de cheiro, cebolinha e rodela Um beijo na boca, beijo na panela Gabriela Sempre Gabriela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, ai, veijo na panela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL